Como você vai tratar esses últimos jogos do campeonato? Vamos vencer todas as partidas daqui em diante, é o que o Tite tá prometendo. E faltam apenas três, são as vagas aí pra conquistar Libertadores ou quem sabe o Brasileirão. Seria o nosso primeiro título nessa Master League que tá, ó, delicinha demais. Já vou adiantando pra você que o jogo é contra o Fortaleza lá no Castelão. Voltamos pra Neoquímica contra o Havaí e fechamos nela também contra o América. Ou seja, os dois últimos jogos são no nosso estádio. E pra variar, a gente conseguiu assumir a liderança de volta na última rodada com o tropeço e o empate do Flamengo. Só depende do Corinthians, rapaziada. Fiquei devendo pra vocês as respostas, olha só o Thiago Silva. Ele só tá querendo um pouquinho mais de salário, o Chelsea já libera e a gente já topa. Thiago Silva é o novo xerifão dessa defesa. E pra quem achava que o Malcom poderia vir, o Zenit até aumentou pra 211 milhões. Mas o Malcom, mano, recusou, né? As negociações fracassaram, não foi só ele, né? O Zenit também não tava muito a fim de vender. E a gente segue sem um grande ponta direita até a próxima temporada. Com a chegada do Thiago Silva, o Bruno Mendes já foi embora, vocês estão ligados, né? Então a gente vai ter os quatro zagueiros. Chega de enrolação, vamos com força máxima, mano. Todo mundo disponível aí. O Bauerman segue como titular, né? O Balbuena já tá bem veterano e tem quatro pontos de overall a menos. A gente tá com 91 de espírito de equipe nessa formação. E o Maicon tomou novamente conta do meio campo. Sobora, mano, sobora! Aquele ritmo, aquele climaço da Arena do Castelão. Mas a gente vai tentar, na boa, sem muita reclamação, estragar essa festa. E seguir na liderança pras duas últimas decisões que serão na Neoquímica. Havaí e América nos aguardem. Vamos pra cima do Tricolor. Fortaleza tem um timaço. Mas o Corinthians tem sangue nos olhos pra vencer. É o que eu espero. Se inscreve aqui embaixo, se é novo. Ativa o sininho. Me siga no Instagram. E sem muita enrolação, só vamos, rapaziada. Até o Crispim tá belando com o Galhardo. João Vitor tira, tira mal, né, cara? Voltou pro Tricolor. Tricolor, bola na área perigosa. Bauer, mano. Vamos ver se vai dar liga esse meio campo novamente. Depois da goleada pra cima do Cuiabá no último episódio. Demorei sair, né, cara? Dessa de graça. Fortaleza com o Thiago Galhardo, o Maicon em cima. Vamos. Romero, só vai Romero. Dispara. Aí, Angel Romero já acha o Yuri. Toca pro Reinoso. A tabela acontece. Cristiano faz o pivô muito bem. Tocou ali, foi empurrado. Juizão não dá nada. A nosso favor sempre não tá acontecendo nada nessa reta final. E vem o Fortaleza ali, Thiago Galhardo. João Vitor derrubou mais uma vantagem. Duas faltas seguidas que a gente fez ali. Galhardo de novo atropelado ali no drible. Mas o João Vitor pega. E tem o Tricolor pra se defender. Bola pro Cristiano. Vamos lá, Corinthians. Aí, mano. Pegou, mas poderia ter dado vantagem. O jogo tá muito truncado aí no meio. Ninguém finaliza até agora. A marcação dos dois times tá muito forte. Vamos ver nessa saída. João Vitor. Aí o Reinoso. Tem passagem ali, mas vamos tocar no Yuri. Do Yuri pro Cristiano. Tabelinha. Agora. Vai, Robozão. Vai, Robozão. Já caindo na hora do chute. Só vamos então, hein. Segunda etapa. Pra cima dos caras. Aí o Yuri Alberto com o Cristiano. Já pintou bonito. Tentou sequência. Foi parado na falta. Briga. Não desiste, cara. Esse é o Corinthians. Bola com o Romero. Tá marcado? Tá. Mas tem aí o Yuri. Passou limpando. Já olhou pra trás no Michael. Chuta muito de fora da área. Grande defesa. Sobra ainda. Essa bola não saiu. Segue o Corinthians. Aí o Reinoso limpou. Pra canhotinha. Soltou o pé. Bola pinga ali. Cristiano vem pressionando. E Yuri também, mano. Mas olha a qualidade da saída de bola do Fortaleza. E chegou o Galhardo. Preparou o Canudo. No cantinho. É gol do Fortaleza. Ave Maria, mano. A gente teve tudo pra fazer um a zero. E eles pegaram essa na sobra. No contra-ataque. Veio ali a proteção. O Thiago Galhardo. Completamente livre. Perder por um ou por um milhão. Não tenho o que dizer. Vai sair o Bauermann e a gente vai meter o cano. Três atacantes. Cristiano com o Roger Guedes. Agora tem três opções ali no centroavantes do Corinthians. Boa bola. Com o Fagner. Chama. Aí o Reinoso dominou. Tocou. Boa. Tabela. Cristiano. Pé salvador do zagueiro. Bom, Victor. Tem bola pro Reinoso. Tem tabela com o Michael. Capricha, Michael. Meteu essa Cristiano. Napara com o peito e Yuri botou ali no cano. Veio. A bola não entrou. A bola não entrou. É sério. É sério isso. Segue Corinthians. Pressionando. Mas aí o Fortaleza tem isso. O contra-ataque. E que contra-ataque eles estavam tentando armar. Recupera. Vamos. Vai time. Desce todo mundo. Aí Reinoso. Bota lá pro Cristiano. Toca no Yuri. Já faz a passagem. Tem o cano. Ah, e são três super atacantes. Romero botou essa no Yuri. Parou no goleiro. Acabou, véi. Acabou a palhaçada. Fortaleza em cobrança de falta. Manda na gaveta. E o cano domina essa. Bate colocado. A bola nossa simplesmente. Ela corre da direção do gol, véi. E toda a falta que a gente sofreu aí nas últimas partidas. Todas, cara. Todas foram na rede. Fortaleza finalizou duas vezes. A gente finalizou seis. E o placar? 2x0 pra eles. Flamengo empatou com o Botafogo. Olha só, mano. A gente perdeu a liderança no saldo pro Flamengo. E a segunda posição também, né? O Atlético assumiu a liderança a um ponto. Agora a gente tem que secar dois times. Faltando dois jogos. Quero nem saber, véi. Vamos fazer o nosso papel. No mínimo a gente é obrigado a vencer essas duas últimas partidas. Jogando em casa. Vamos lá contra o Havaí. E quem sabe acontece duas zebras aí pra Flamengo e Atlético Mineiro. Bom, irmão. Aí o Roger Guedes. Reynoso vem buscar essa. Protege ali. Tá, Bela. Vamos, Fagner. Vamos, Romero. O Romero esperou. Fagner, linda. Bola aí sim. Aquela ligação que a gente costuma fazer. Bola pro meio da área. Defesa do Havaí. Tira. O Arana ainda tá com ela. Vai pra finta. Segue. Guilherme Arana. Voltou ela pro Roger Guedes. Sem espaço dá pra correr. Prepara o chute. Marcação veio. Ele toca. Que isso, meu goleiro. Volta ainda no Corinthians. Olha o Romero limpando. Fintou o primeiro. Travado. E ele não dá falta. Ele não marca pênalti. Ele faz o inverso. Ele dá falta pro Havaí. Que já liga o contra-ataque. Vem com o Muriqui. Vai, Fagner. Carai. Vai dar falta. Mano, é todo lance. Ele dá pro adversário. A gente sofreu um pênalti lá com o Romero. Ele não deu. Quer valer quanto que a gente vai tomar esse gol, velho? Quer valer quanto? Jean-Pierre. Ah, ainda bem que ele não bateu direto. Isso não era gol. Volta ainda com o Havaí. Jean-Pierre manda na área. Ih, agora dá. Agora tem. Vamos lá. É contra-ataque. Maicon botou o robozão. On fire na velocidade. Cristiano. Vamos. Vai. Espera. O Roger Guedes faz a passagem. Bola pra ele. Linha de fundo tá marcado. Aí tem o Arana. O Reynoso tá feito louco. Pedindo essa. Dominou. Mandou. Desviou no zagueiro. O Guilherme Arana tocou por cima no Roger Guedes. Vem tabela com o Reynoso. Adiantou no Papai Cris. Fez a passagem. Ih, ih, ih. Cristiano. Oh, no. Bota lá dentro o robozão. Alívio, cara. Alívio, molecada. Muito alívio com esse gol. A gente tá de volta. Vamos fazer a nossa parte. Esquece os adversários. É vencer esse jogo e vencer o último contra o América. Ambos na Neoquímica. Tem paciência. Olha só. Quando tem tabela, tem gol, vai. Tem bola na rede. Bate essa na moral pro Maicon. Escorou no Arana. Devolve no Maicon. Deixou ela pro Reynoso. Aí domina. Tem Yuri, tem Yuri. Alberto. Boa, cara. É isso aí. Tem que mandar pro gol. Cristiano. Será um gol olímpico robozão? Direta pro gol. Foi fechada no Romero. Subiu, pingou. Não tem bola sobrando. Ela vem cá atrás pro Fagner. Vamos iniciar a jogada de novo. Aí, Bauer, mano. A gente sabe que uma zero é placar perigosíssimo. Por isso que a gente tá tentando. Mas aí, se errar uma saída dessa, vai ficar difícil. Vai ficar complicado demais. Bauer, irmão, recupera. Tem o Roger Guedes. Puxa no meio. Vamos achar que tem muito espaço. Olha, uma avenida que o Havaí deixa. E a gente finaliza desse jeito. Bauer, irmão, tá jogando muito, mano. O Bauer, irmão, tá destruindo nessa defesa. O único que tá bem ali do sistema de defesa do Corinthians ultimamente. Vai, Romero. Vai, Romero. Tenta pingar ali na área. Cortou bonito. Botou no chão. A marcação. Reynoso limpa também. Que isso, pai? E ela não entra. Parece que a inteligência artificial, mano, simplesmente faz um desvio. Porque uma bola dessa, depois de um corte desse, no mínimo, tinha que ser gol. Bauer, irmão, Reynoso. Boa. Yuri Alberto. Cristiano tá pedindo. Sai da banheira, Robozão. Saiu, tocou. Yuri. Espera o Romero. Meteu essa. Romero. Sai com o bole e tudo. Segue um a zero decidido aí pelo Robozão até o momento esse jogo. Mas tem muita coisa ainda pra rolar. E que enfiada de bola do Cristiano e Yuri Alberto. Eu não virei, velho. Eu não virei por um único motivo. Se eu virasse o corpo ali e inclinasse um pouquinho, o zagueiro já ia chegar fazendo o corte. Tem acréscimo aí. Tem acréscimo. Volta, time. Ai, pai do céu. Defende, Cássio. Vai acabando. Segura lá na frente que acabou. Ai, mano. Mas tá bugado essa parada. A gente perde todas, cara. Toda bola a gente tá de costas. O cara vem e desarma. Tive que matar ali mesmo a jogada. E agora mete seta total. Total pra baixo. Todo mundo até o goleiro, o atacante geral dentro da área. Vai, Arana. E afasta. Volta de novo. Não faz falta aí, pelo amor de Deus. Se fizer ali, já era. O jogador caiu. Dessa vez o juiz nos ajuda. E a gente vence. Cristiano Ronaldo partidaça, mano. Além do gol, ele deu um lançamento extraordinário pro Yuri Alberto. Vamos lá. Todo mundo, cara. Todo mundo geral, geral, secando. O Atlético Mineiro e também o Flamengo. O empate pra ambos tá de bom tamanho pra gente. Desse lado da tabela não tem nenhum dos dois. Virando, Flamengo empatou com o Fluminense. E o Atlético Mineiro. Eu nunca torci pro Palmeiras nessa série. Mas agora... Ah, obrigado, Palmeiras. 2x0 pra cima do galo. A gente assume a liderança na última rodada. Seria o Palmeiras o time que vai nos dar o título. Só depende do nosso potencial. E só a vitória, né? Empate não adianta porque a gente é o que tem o menor saldo dos dois segundo e terceiro colocados ali. O América ainda tem chance. Não tem mais. Estão na décima sétima posição. Já estão rebaixados pra série B. Time 92 de espírito de equipe. Todo mundo descansado. Exceto o Cássio. Mano, o Cássio, véi. O Cássio, mano... Não acredito. Cássio seta pra baixo, mas eu vou acreditar, né? É o nosso capita. Ele tem que ir pro jogo. Respirem. Respirem fundo. Fechem os olhos agora. Cruzem os dedos. Vamos dar início à partida. Que será do campeonato. Vai lá, Corinthians. Seta pra cima. Desde o início a gente não vai se acovardar. Tentar fazer um golzinho e recuar. Bora pra cima desde o primeiro segundo. Aí, Fagner. Já toca no Yuri. Domene manda. Vai, Yuri Alberto. Boa jogada. Tem aí o Romero. Angel Romero vai pra área. Carimbou o tapa ali. E tem bola pro Reynoso. Explodiu na marcação do América Mineiro. O Coelho se safa, mas sem bola. E com certeza tem mala branca de Flamengo e Atlético Mineiro. Pro América vencer esse último jogo, né? Ou no mínimo tirar a vitória. Empate. Emanuel Reynoso na batida. Vamos meter a Braba. Manda forte ali pra área. Pro Romero. Pro Roger Guedes, aliás. Bola bate na zaga aí. O América tenta. Mas Corinthians tá em casa. Tá jogando com sangue nos olhos. A Fiel tá apoiando. O time tá acreditando nesse título. Vamos lá. Vamos que tem. Série mais emocionante dos últimos tempos do canal. Yuri Alberto dominando. Indo pra cima. Vamos pro fight. Limpou. Rabiscou bonito. Chamou pra dançar. Tentou o tapa. E o Romero tava impedido. Bola aí pro América, hein? Meteram na área. Rapaziada. Tira a defesa. Vamos lá, Bauerman. Boa. Romero atrapalhou o Bauerman. Atrapalhou e muito. Mas conseguiu dar esse passe ali. A gente sai jogando na frente. Fagner segura. Espera a marcação encostar com o Everaldo. Toca pro Romero. Yuri disparou. Mas chegou a ficar impedido. Não deu pra lançar. Vamos cadenciar. Vamos com calma. Tem muito jogo pela frente. Aí o Reynoso. Limpa. Toca. Volta no Yuri. Yuri Alberto ganha pro Cristiano. Olha o CR7. Gol do Corinthians. É de Cristiano Ronaldo. Na partida de despedida do Robozão. Ele faz no penúltimo jogo o gol da vitória. O gol que volta a assumir a liderança do Corinthians. E agora ele pode estar fazendo o gol do título. A gente tentou negociar com ele. Infelizmente ele não aceitou. Mas na próxima temporada a gente vai tentar, mano. A gente vai buscar ele de novo. O América já vem. Agora a gente pode botar a seta neutra. Nem lá nem cá, né? O time jogar cadenciado. O América tá indo a seta pra baixo. Não sei qual é. Provavelmente vão adiantar daqui a pouco. Opa! Empurraram o Bauer, irmão, ali, mano. Aquele empurrãozinho de leve nas costas. Olha, se liga. O Aluísio subiu em cima. Ah, mano. E o Juiz não dá nada. Saída com o Fagner. É agora, cara. Puxa lá no meio. Vem marcação pra cá que a gente tabela com o Romero ali. E vem o Romero. Dele pro Yuri. Protegeu. Caiu na falta. Segue vantagem. Aí o Emanuel Reynoso. Limpa mais um. Chamou o Roger Guedes. O Arana passou. Que isso! O Roger Guedes, ele tem família. Entortou pra lá. Já deu no Arana. Guilherme Arana na área pro Yuri Alberto. É, lá não entrou, velho. Acabou o primeiro tempo. 1x0. A gente tá jogando bem. Quatro finalizações contra apenas uma do América Mineiro. Aí eu vou te falar, ó. Olha se foi falta, mano. Olha, sinceramente, se foi falta. A gente antecipou o atacante do América. Tomamos a bola. Ele deu falta. Aí tu tá ligado no que tá acontecendo ultimamente sobre faltas aqui no PES, né? É bater e fazer. Ah, mano. Cara, dá vontade de quebrar esse jogo. Sinceramente. Que roubado que foi, cara. Que roubado. Ah, é muito roubado. É muito roubado. Bora adiantar a seta de novo e vamos remar, cara. Vamos remar que o empate a gente não tá sendo campeão. Bola aí com o Reynoso. Já distribui. É no Romero. Passa Yuri. Toma a bola na frente. O Conti tava ali. Ele manda. João Vitor briga. Luta. Vai, Reynoso. Bota ela no chão pro Papai Cris. Chamou o Yuri. Bola não chega no Camisa 9. O América vem. A gente vem pressionando. Saída de bola. Cristiano. Cristiano quase pega. E o Robozão tá infalível, mano. Ele tá inesgotável. Vai correndo pra lá, pra cá. Pressiona de todo jeito o time inteiro. Saída de bola. O América não consegue passar ali do meio até agora. Olha só. Teve que rifar essa bola e devolver pra gente. Já vamos abrir, inclusive, aí no Arana. E sai jogando lá pro Roger Guedes. Ah, ele deixou sair, véi. Vamos sair nessa ponta aí com o Arana, ó. Tá muito livre o Guilherme. Vai, Guilherme Arana. Vai, Corinthians. Vem todo mundo. Cava essa pro Roger Guedes. Olha o Reynoso sozinho, solitário. Daquele jeito. Puxou no meio. Prepara. Robozão. Bate. Não volta pro Yuri Alberto. Corinthians já vai começando a se desesperar, mano. 70 minutos. A gente tá perdendo o título em casa. Tá vivendo um drama. Essa série é emocionante. Aqui não tem reset. Tu tá ligado. A gente vai sofrer, mas a gente vai buscar. Vamos lá, Corinthians. Aí, é o passe. Vai, João, de novo. João Vitor. Reynoso. Bota ela no Yuri. Puxado, Yuri Alberto. Ele briga. Ele ganha. Ele não desiste das jogadas. Meteu mais uma ali. O tapa pro Reynoso. Apareceu o Maicon. Chuta muito bem. Mas saiu fraco, velho. Bola ficou muito em cima dele. Batida ali. Angel Romero. Ganhou. Juizão deu vantagem. É pro Corinthians. Vai. Vai, Cristiano. Vai, Cristiano. Vai, Robozão. Pra fora, velho. Pra fora. Agora é desespero total. 35 minutos, segundo tempo. Já era. Empate ou derrota, tanto faz. A gente não ganha o título. Então, eu vou te falar, velho. A gente vai abrir o time total pro ataque. É hora de mandar um dos melhores caras aí da temporada. Germancano vai pro ataque. E não é só ele, né? Já vamos meter ali também o Adson, veloz, descansado. E também o Michael. E vamos sacar também o Fagner, cara. Até o Rodinei vai subir e deixa o João Vitor centralizado ali. Eu sei que a chance de tomar um gol é gigante. Mas, velho. É a única chance que a gente tem. Se ficar moscando, a gente perde o campeonato. Tem bola saindo ali, então. O América parece que tá gostando do empate. Mala branca pra eles era não deixar o Corinthians vencer. Eles estão conseguindo. Por isso, estão segurando ali. Tem bola ali. Guilherme Arana. Boa. Ganhamos, Latera. Ganhamos, cara. 84 minutos. Eles estão recompondo ali. Botando mais um cara pra ajudar na marcação. Aqui o Corinthians sai. Michael veio buscar. Tem ali o Reinoso pedindo. O Michael vem carregando. Vamos carregar mais um pouco lá na outra ponta. Soltou ela pro Yuri. Dele pro Adson. Invadiu a área. Adson vai limpar. Toca. Eu tô tocando. A bola não passa. Bola chegando no Adson. Já vai passando o Rodinei também. Linha de fundo. É tudo ou nada. Último lance do jogo. O Cristiano perdeu. Bola volta. Briga. E o Roberto dominante. Pra fora. Pra fora, velho. Pra fora, Yuri Alberto. Cara. Mano do céu. A gente perdeu o título no último lance. No último lance. Bola veio pelo alto. Cristiano tentou. Bola sobrou. Ela veio. Pingou no pé do Yuri Alberto. Não. Tinha impedimento, mano. Era girar e chutar. A gente fez isso. A bola foi pra fora. Na última rodada. Na última, cara. Com um gol roubado de falta. Assaltados aí. E a gente teve a bola do título, cara. Teve ela. Flamengo venceu a Chapecoense por 1x0, velho. Por 1x0. Eita. O que dizer. O que dizer. O Atlético empatou. A gente seria campeão. Mas o Flamengo no saldo de gols com 1x0 pra cima da Chapecoense. A lanterninha. Eles conquistaram o título, velho. Essa série é isso, velho. Essa série é isso. Cristiano Ronaldo, um monstro. Eleito ali no time da temporada. Fez um partidaço. Se despede aí do Corinthians. A gente vai tentar buscar ele, mas acho difícil de conseguir. Mas é isso, né, mano. Olha o Kimmich aí sendo eleito o melhor jogador do mundo. É o Prêmio The Best. Esse canal é assim, velho. Não tem reset. É a emoção de verdade. Tamo junto sempre. Próxima temporada tem Libertadores. Tem Campeonato Brasileiro de novo. E a gente vai buscar. A gente não pode dar o mole que a gente deu. Perder 4 clássicos seguidos. 4 jogos. E, mano, uma vitória, um empate nesses 4. A gente levaria o título hoje. Mas é isso. Tamo junto. E até a próxima.